E aí pessoal, derrota na Fonte Nova, 1x0 para o Bahia e muito o que dizer do jogo e também de uma atitude que nunca aconteceu. O Grêmio, através do banco de reservas e do treinador, deixou o campo antes do jogo acabar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. É claro que esse jogo será muito mais falado pelo que aconteceu faltando 5 minutos para terminar a partida do que propriamente pelo que aconteceu em 90. Mas eu quero começar aqui a discussão sobre o jogo. O técnico Renato Portaluppi colocou Edenilson, colocou Diego Costa, colocou um meio campo mais forte com Doide, com Vijaçante, com Duqueiroz e tratou de tentar defender o início do jogo do Grêmio. O Grêmio, portanto, era um início de defesa, um início de um 4-1, 4-1 bem montado, com Fábio de um lado, com o JP ou o João Pedro do outro e era para controlar. Soteudo era o homem pela esquerda. O Grêmio não controlou, o Bahia foi melhor que o Grêmio, o Bahia conseguiu as melhores ações, o Bahia chegou o primeiro gol no início do jogo e conseguiu ser um time superior ao Grêmio. Grêmio, eu coloco muito na dificuldade do lado esquerdo, o Soteudo não tem característica de recomposição e o adversário passeou por aquele lado ali, através do lado lateral direito, o Grêmio não conseguiu nunca ser um time efetivo no que havia se proposto, que era marcar. Sai do primeiro tempo com um a zero contra e com a ideia de que o resultado estava bom, porque poderia ter sido mais do que um. E entra o segundo tempo, e no segundo tempo ele coloca o Cristaldo, coloca o Nathan Fernandes, coloca o Gustavo Martins. E dentro dessa forma de jogar, o Grêmio pelo menos leva a ideia de perigo para o gol adversário. Na prática, não aconteceu, porque o Grêmio não teve tantas oportunidades assim, mas pelo menos o Grêmio levou algum tipo de medo ao sistema defensivo do Bahia, do time do Rogério Senni, que continuou tendo contra-ataques, que continuou levando perigo ao gol do Grêmio e que não chegava a ampliar vantagem ou por grandes defesas do goleiro, que nós vamos falar também, ou por algum tipo de incompetência do seu sistema ofensivo. O goleiro do Grêmio, como eu disse, fez boas defesas no segundo tempo. Duas em especial, defesaças, defesas de festejar com o gol. Uma do Everaldo embaixo, uma do Cauli mais caminhando para o final da partida. O goleiro do Grêmio talvez tenha sido a única grande notícia. Rafael, o goleiro contratado junto ao Cruzeiro, foi a grande notícia da noite do Grêmio. Talvez a única boa notícia, mas uma notícia muito boa. É preciso dizer isso. Ele se constitui tranquilamente no goleiro titular do Grêmio, nos próximos jogos já, porque mesmo diante da derrota, a atuação dele foi uma atuação segura defensivamente, saindo nas bolas que tem que sair. E quando precisou defender, ele fez duas grandes defesas. Mas, de um modo geral, o Grêmio não teve destaques. Nem mesmo o Nathan Fernandes e Gustavo Nunes que entraram, o Nathan Fernandes inclusive foi expulso depois do jogo. E aí eu vou começar a falar da arbitragem, que se constitui no Brasil como o patinho feio do futebol brasileiro. A arbitragem nunca se tem ideia de como vai proceder. Não existe nenhuma regra de arbitragem no Brasil. Existe um tipo de árbitro que deixa o jogo andar, tem um tipo de árbitro que não deixa o jogo correr, tem um tipo de árbitro que dá qualquer falta, tem um tipo de árbitro que não dá falta, e o jogo fica uma baderna. E hoje aconteceu isso. Um árbitro que não está nem aí para o jogo, que deixa o jogo correr, que faz o jogo do jeito que quiser, e que cria no ambiente da partida uma baderna, porque os jogadores ficam desconfiados, ficam nervosos, o jogo fica mais tenso e as coisas caminham. O jogo caminhando para o final, o Bahia superior no jogo, não tem nenhuma contestação sobre o resultado, nada. O Grêmio não produziu para não perder o jogo. Não tem injustiça nenhuma. Mas, caminhando para o fim do jogo, o juiz expulsa o Diego Costa, que a essa altura já havia sido substituído e estava no banco de reservas. Quando ele expulsa, o Renato perde a cabeça completamente e manda todo mundo sair. Todo mundo sair. Quando ele manda todo mundo sair, primeiro, ele cria um fato que é inédito na história do futebol brasileiro. Ele tira, e eu estou falando do futebol brasileiro no sentido dos grandes clubes. Ele, cinco minutos antes de acabar, ele tira todos os jogadores do banco e vai embora. E diz que o jogo acabou. E diz que o jogo acabou. Quando o Renato faz isso, ele abre uma discussão. Primeiro, a primeira discussão, pô, será que o Grêmio vai ser punido? Mas, para mim, pela bandeira e pelo tamanho que o Renato representa no futebol brasileiro e também pelo tamanho que o Grêmio representa no futebol brasileiro, ele abre uma discussão definitiva com relação ao nível da arbitragem. E eu quero aqui, eu não estou passando pano na atuação, não, tá? E não pensem que a gente vai entrar naquela história que o Renato criou um factóide. Isso é enxergar menor a discussão. O que eu estou querendo dizer é que a discussão-arbitragem, ela chegou no limite. Ela chegou no limite. A partir daí, é um time sair do campo durante um jogo. Ela está num nível de tensão entre as partes que produzem o jogo que um grupo acabou deixando o campo antes do jogo terminar. O Grêmio pode ser punido? Não sei o que diz o regulamento. E acho que o nosso assunto aqui, até por nós não estarmos entrando numa seara de legislação, o nosso assunto é o que o fato determina na construção do futuro do futebol. O resumo do que nós vimos é um Grêmio que deixa o campo, pela primeira vez na sua história, incomodado com todo o processo de um jogo de futebol. A discussão-arbitragem, ela chega no ponto máximo. A partir de agora, é preciso. O Grêmio vai... A arbitragem no Brasil é muito corporativa. O Grêmio vai ter problemas com isso. Inclusive, o Renato vai ter problemas sérios com isso. Só que a discussão foi criada. Ela foi criada. E só a grandeza do Renato, junto com a grandeza do Grêmio, só o fato de ser essas duas grandezas, transformam a discussão. Recriam a discussão. A discussão, a partir desse momento, passa a ser a arbitragem no Brasil. E a arbitragem no Brasil, ela precisa ser discutida. E é sempre importante dizer, o resultado do jogo de hoje não tem nenhuma relação com o juiz. Agora, a arbitragem do juiz, ela é de uma infelicidade, de uma leitura errada, sem nenhum critério, sem nenhuma relação com alguma base do futebol brasileiro, que deixa tudo muito confuso. Tudo muito confuso. O Grêmio perde, tem 50% de aproveitamento, perdeu os dois jogos fora de Porto Alegre, preocupa, do ponto de vista da análise do Campeonato Brasileiro, o Bahia foi muito melhor do que o Grêmio. Mas o fato da noite não é o jogo. Não é o jogo. Foi a discussão criada, a partir da atitude do Renato, que perdeu a cabeça completamente, em cima de uma expulsão de um atleta que estava no banco de reservas. Fica claro ali que o Renato disse, cara, enchi o saco. Enchi o saco. Não dá mais para a gente ter tamanha falta de critério entre um jogo e outro em um esporte tão caro, tão rico, de tamanho investimento, como o esporte no futebol brasileiro. Como é o futebol brasileiro. Então, me parece que o jogo ficou num menor estágio, que nós temos que discutir, nós temos que conversar, nós vamos conversar, mas, a partir de um fato que para o Grêmio é histórico, é histórico, nós vamos discutir muito. E acho que o futebol brasileiro merece essa conversa, tá? Merece essa conversa. Todos os jogos, assunto é esse tipo de situação e a dificuldade da arbitragem. Hoje, deixou de ser choro. O Grêmio deixou o campo antes do jogo acabar. César, Cidade de Dia, eu sou o Alain de Grêmio, aqui no YouTube.